E aí pessoas, já voltamos, foi só um tempinho aí, bem curtinho e já estamos de volta para as nossas aulas de matemática e suas tecnologias. Eu sou a prof. Fernanda, tenho 25 anos, sou branca, de baixa estatura, cabelos castanhos escuros, olhos verdes, uso óculos, estou utilizando a camiseta do pré-enem e também uma camisa jeans. Então vamos dar continuidade aí nas nossas aulas de matemática, dando continuidade nos nossos conhecimentos aí da geometria analítica. Já entramos no estudo das circunferências, então temos aí um pequeno caminho aí pela frente até terminar mais esse conteúdo. Nós já estamos então na aula 77. Qual é a distância do ponto até a circunferência? Como a gente já está vendo aí na geometria analítica, a gente inicia o conteúdo, vê a equação, a equação da reta e agora a equação da circunferência. E depois a gente começa a ver distâncias. E para dar início aqui na circunferência, nós vamos ver a distância de um ponto até uma circunferência. Já vão pensando aí o que pode vir depois disso, né? Porque a gente ainda tem mais algumas distâncias possíveis envolvendo circunferência. Então já vão pensando o que pode vir pela frente. Mas, nossa aula de hoje, então, nós vamos ver a distância de um ponto até a circunferência. E nós vamos dar início aqui, retomando uma partezinha da equação da circunferência. Nós vimos na aula anterior a equação reduzida da circunferência. E nós vamos seguir utilizando ela aí nas nossas aulas. Então nós tínhamos a circunferência no plano cartesiano, o ponto central, o raio e um pontinho qualquer. E aí nós chegamos na equação reduzida. Então nós temos x menos o xc elevado ao quadrado, mais y menos o yc ao quadrado, igual a r ao quadrado. O xc e o yc, eles são as coordenadas do centro. O x e o y vão ser, então, de um ponto qualquer, que vai nos trazer essa relação da equação. E o r é o raio, né? A medida do raio. O que nós conhecemos, então, a partir dessa equação reduzida? O interessante sobre ela é que nós podemos encontrar uma outra equação que nós chamamos de equação geral da circunferência. E para isso nós vamos resolver aqueles dois parênteses que tem ali o expoente 2, né? Até podemos utilizar os produtos notáveis. Nós vimos a equação reduzida, então, estava claro que ia ter uma outra equação para complementar, né? É, então, a equação geral. E nós vamos trabalhar como que nós chegamos na equação geral através de um exemplo, tá? Nós temos, então, uma circunferência, o c, que é o ponto do centro dela, ele tem coordenada menos 1 e 3, e o raio, o r, vai ser igual a 3. Encontre sua equação geral. Então, vamos lá. Precisamos do ponto C e do raio, e aí nós vamos pegar essas informações que nós temos e substituir na equação reduzida, né? Então, o XC e o YC, nós vamos substituir pelas informações ali, que o ponto C nos trouxe, as coordenadas, e o raio, nós vamos substituir ali também por 3, que está na equação, né? Aqui eu destaquei, então, para a gente entender, né? O menos 1, aqui do ponto C, ele vai nos remeter ao XC, a coordenada do X. O 3, nós vamos substituir na coordenada do Y, então, no segundo parênteses, né? E aí nós teríamos X menos menos 1 elevado ao quadrado, mais Y menos 3 elevado ao quadrado, que é igual ao raio ao quadrado. No primeiro parênteses, nós tínhamos menos com menos, né? Então, a gente pode até resolver essa regrinha de sinais que temos aqui, menos com menos dá mais. Então, nós teríamos X mais 1 ao quadrado, mais Y menos 3 ao quadrado, e agora nós vamos substituir a informação do raio. Por quê? Aqui, nós tínhamos que o raio é igual a 3. Então, ao invés de deixar R ao quadrado, nós vamos trocar por 3 ao quadrado. E até podemos resolver, né? 3 ao quadrado é igual a 9. Ok, essa é a equação reduzida. Substituir as coordenadas do centro e substituir o raio. Mas como que eu vou chegar na equação geral? Onde nós tínhamos esses dois parênteses com o expoente 2, nós vamos aplicar, então, ou a distributiva, né? O chuveirinho, ou a regrinha dos produtos notáveis. Se vocês não lembram, precisam dar uma retomada, volta aí nas aulas de matemática. Nós trabalhamos uma aula somente produtos notáveis e fatoração. E daí vocês podem relembrar bastante, porque simplifica um pouco os processos ali do chuveirinho, da distributiva. Aqui nós vamos aplicar, então, produtos notáveis. Onde nós tínhamos x mais 1 ao quadrado, nós chamamos de quadrado da soma de dois termos. E aí ficaria, então, x ao quadrado mais 2 vezes x vezes 1 mais 1 ao quadrado. Aplicamos o produto notável. No segundo parênteses, nós tínhamos y menos 3 ao quadrado. E aí nós chamamos de quadrado da diferença de dois termos. Então, nós teríamos y ao quadrado menos 2 vezes y vezes 3 mais 3 ao quadrado. Aplicamos novamente outro produto notável. O que a gente pode fazer agora, né? Nós temos ali potência, multiplicação, então, nós vamos resolver esses pequenos detalhes. E aí nós teríamos x ao quadrado mais 2x mais 1. No segundo parênteses, o y ao quadrado menos 6y mais 9. Até aqui eu deixei os parênteses. Por quê? Porque é sempre importante a gente ver o sinal que tem entre os dois parênteses. Se não tem sinal, é multiplicação, então a gente aplica o chuveirinho. Mas aqui, nesse caso, da equação reduzida vai ser uma soma. Sempre vai ter o mais entre esses dois parênteses, entre esses dois termos. E nesse caso, o mais, ele não vai alterar em nada o resultado. Mas é importante a gente cuidar e deixar os parênteses sempre que for possível, porque quando tem o menos antes do parênteses, a gente inverte o sinal de todo mundo, né? Então, cuidem sempre que possível, deixe o parênteses e depois analisa com calma. Nesse caso, nós podemos, então, eliminar os parênteses porque temos uma soma e a soma não altera nenhum sinal, nenhum valor. Agora, tirei os parênteses, vamos olhar o que tem em comum, o que eu posso agrupar. E eu vi que nós temos o mais 1 e o mais 9 antes da igualdade. Esses dois termos eu posso juntar eles em um termo só. Outra coisinha, outro detalhe da equação geral é que ela procura sempre deixar os termos de uma ordem mais certinha. Qual que seria essa ordem? Sempre vem primeiro os termos com o x e depois o termo com o y e também ela segue a ordem do grau. Então, primeiro vem o expoente 2 e depois os termos sem expoente, né? Ou de grau 1. Então, nós vamos deixar sempre o x², depois o y², depois o x, depois o y e depois, se tiver um número sozinho, ele fica por último. Então, colocando mais ou menos nessa ordem, nós teríamos o x² mais y² mais 2x menos 6y e aqui eu coloquei o mais 10, juntando o 9 e o 1. Prontinho. O que eu notei ainda? Que depois da igualdade eu ainda tenho 9. E esse 9, quando a gente quer chegar numa equação geral, né? Nós igualamos a zero. Então, esse 9 nós vamos levar ele para o primeiro lado da igualdade. E aí ficaria menos 9. E no final, igual a zero. Aí nós temos o mais 10, o menos 9. Também podemos juntar esses dois termos. E aí sim, nós chegaríamos na equação geral da circunferência. x² mais y² mais 2x menos 6y mais 1 igual a zero. Fica uma equação gigante, né? Mas é interessante vocês conhecerem por quê. Em determinada situação ou exercício, né? Pode ser resolvida ali a equação reduzida, mas nas alternativas eu tenho a equação geral. Como que eu chego nela? Então, é resolver os dois parênteses, agrupar todos os termos possíveis e deixar igual a zero. A ordem de cada termo vai seguir sempre essa dica que eu deixei para vocês. Primeiro os termos com x, depois os termos com y. E sempre cuidando para deixar o expoente 2 primeiro, depois o expoente 1. E por último, o numerozinho, o termo independente. Essa seria a equação geral. E aí, agora sim, a distância entre o ponto e uma circunferência. E aqui eu até deixei uma perguntinha para vocês refletirem nesse tempinho aí. A distância de um ponto até o centro da circunferência é sempre igual ao raio? Porque nós vimos que em uma circunferência a distância de um ponto até o centro é igual ao raio. Mas será que vai ser sempre dessa forma? Porque daí ficaria muito simples o estudo aí da geometria analítica, medindo a distância do ponto até a circunferência. Então, aqui, gente, nós estudamos, quando a gente fala em distâncias, né? Nós estudamos posições. E aqui nós estudamos, então, a posição relativa entre a circunferência e um ponto. Quanto à circunferência, sabe-se que todos os pontos dela, eles distam igualmente do centro. Tem todos a mesma medida até o centro. Essa distância é chamada, então, de raio. Ok? Em comparação com esse raio, ou seja, com os elementos que pertencem à circunferência, nós podemos, então, ter três posições a serem estudadas entre um ponto e uma circunferência. E aí, sim, remete a essa perguntinha que eu fiz para vocês. Será que a distância sempre vai ser igual ao raio? E a resposta é que não. Depende dessas três posições que nós vamos ver agora. A primeira posição que nós chamamos de ponto interno à circunferência. O que seria esse ponto interno? Aqui, eu coloquei o desenho da circunferência, o centro, a medida do raio, mas nós temos um ponto interno. Esse ponto, ele não está no contorno, ele está na região interna da circunferência. Se, então, a distância de um ponto qualquer até o centro da circunferência, ele é menor do que o raio, é porque o ponto, ele está dentro da figura. A gente vai utilizar aqui, então, a distância sendo o D e o raio sendo o R. E, nesse caso, quando o ponto, ele está dentro da circunferência, nós vamos dizer que a distância é menor que o raio. A segunda posição, então, é quando o ponto, ele pertence à circunferência. Se a distância, então, de um ponto qualquer até o centro, ele for igual ao raio, é porque o ponto, ele pertence à figura, ou seja, ele está no contorno dela, né? A distância, o D, vai ser igual ao R. Aí, sim, né, quando nós temos um ponto qualquer que pertence, ele está no contorno, a distância sempre vai ser o raio. E o outro caso é o que nós chamamos de ponto externo. E aí, a distância desse ponto até o centro, ele é maior do que o raio, é porque ele está fora, né? Ele está lá na região externa da circunferência. E aí, o D seria maior do que o R. Então, para a gente determinar se a distância do ponto até o centro, ela é ou não, né, igual ao raio, a gente precisa dessa posição. Então, ou está dentro da circunferência, ou está fora, ou pertence, está no contorno dela. São as três posições que nós estudamos. Mas, então, gente, como é que eu vou determinar exatamente essa distância? Ou, como é que eu sei se ele pertence à circunferência, se ele está fora ou dentro da figura, né? Aqui, nós vamos utilizar, então, a fórmula da distância entre dois pontos. Por isso que eu digo para vocês, né, é uma continuidade aí do conteúdo. Aqui, nós vamos estudar a circunferência, mas nós vamos retomar a fórmula da distância entre dois pontos. E aí, vamos determinar qual dessas três posições relativas, né, o ponto, ele se encontra. Retomando a fórmula da distância, aqui a gente utilizava até o Pitágoras para chegar nessa fórmula, né, a distância seria, então, a raiz quadrada de x menos o xc ao quadrado, mais, outro parênteses, né, y menos yc ao quadrado. Porque aqui nós vamos considerar o xc e o yc, o centro da circunferência. O x e o y, eles vão ser coordenados de um outro ponto, né? Porque a distância que nós temos aqui, que nós conseguimos chegar, né, é o raio. Então, nós vamos nos basear no raio, se a distância, ela é maior, menor ou igual ao raio. E daí, eu trouxe um exemplo para a gente chegar nessa conclusão, né, ver como que nós podemos utilizar a fórmula e as posições para entender tudo certinho. Então, aqui eu trouxe, né, a equação reduzida. Então, nós vamos ter x mais 6 ao quadrado, mais y menos 3 ao quadrado, igual a 5 ao quadrado. Equação reduzida de uma circunferência. E aí, nós vamos ver, vamos considerar um ponto P, e a coordenada do ponto P vai ser o 4 e 7. São as duas informações que nós precisamos, né? Só que daí tem um detalhe, né? A gente viu que a distância entre dois pontos eu preciso desse ponto qualquer e também preciso do centro da circunferência. Mas aqui eu tenho a equação reduzida, não tem o ponto certinho, né, o centro. Então, a gente vai pegar a equação reduzida e chegar na coordenada do ponto. Lembrando que a gente sempre tem que ter no primeiro parênteses do x e no segundo parênteses do y, nós sempre precisamos ter o sinal de menos, né? Vai ser x menos o xc, y menos o yc. Mas, e quando tem o mais? Aqui no primeiro parênteses nós tínhamos x mais 6. O que a gente faz mesmo? Utiliza uma regrinha de sinais, né? Se eu preciso ter o menos aqui dentro, então eu vou colocar menos menos 6. Porque aplicando a regrinha eu volto à situação que eu tinha no início. Então, eu não mudei o valor, né? Eu só reescrevi. E aí sim, o menos 6 vai ser a coordenada de x e o 3 vai ser a coordenada do y. Então, o centro da circunferência é o ponto menos 6 e 3. Agora sim, conseguimos determinar a distância entre esses dois pontos. Só que quando a gente falar, né? Distância de ponto e circunferência, um dos pontos sempre vai ser o centro. O outro ponto é um ponto qualquer. Aplicando, então, o que nós teríamos? A distância é igual à raiz quadrada. O primeiro parênteses era x menos o xc. Então, nós vamos pegar coordenadas de x, né? O c ali, o ponto c, a coordenada era o menos 6. E no ponto p seria o 4. Então, nós vamos substituir. Ficaria 4 menos o menos 6. E o segundo parênteses era y menos yc. Aí voltamos, né? O ponto c, o y era igual a 3. E no ponto p, era igual a 7. Então, ficaria 7 menos 3. Esses dois parênteses ao quadrado. E aí nós teríamos, né? Resolvendo a raiz quadrada, no primeiro parênteses era o 4 mais 6 ao quadrado, que resultaria em 10 ao quadrado. O segundo parênteses, o 7 menos 3 ao quadrado, que resultaria em 4 ao quadrado. Então, a distância seria a raiz quadrada de 100 mais 16, que chega em raiz de 116. De novo, não é uma raiz exata. E agora? A gente pode simplificar esse radical, a gente pode chegar no valor mais próximo, mas aí a gente precisaria ou de uma calculadora científica, ou que o enunciado nos trouxesse uma informação ali, essencial. Mas a gente até consegue imaginar, né? Aqui dentro da raiz, o 116. Se a gente pensar nos quadrados perfeitos, né? O 116, ele está entre o 100, que seria a raiz de 100, que é o 10, e está entre o 121, e a raiz de 121 é 11, eu também conheço. Então, a raiz de 116 vai estar no intervalo de 10 até o 11. Colocando no valor aproximado, utilizando uma calculadora, nós teríamos que a distância é aproximadamente 10,8. Mas aí é importante a gente ter um pouquinho dessa noção, né? Olha para a raiz que tu tem ali e pensa nos quadrados perfeitos, nas raízes que tu já conhece. 116 está entre o 100 e o 121, então eu consigo mais ou menos determinar o intervalo que esse valor se encontra. Então, aqui a gente vai utilizar o valor aproximado 10,8. Tá, cheguei na distância, mas como que eu vou saber a posição relativa, né? Se nós temos a distância, nós vamos comparar com a informação do raio, porque em todas as posições, nos três casos, nós tínhamos que a distância pode ser maior, igual ou menor do que o raio. E aí nós vamos comparar. Como que eu chego na informação do raio? Lá na questãozinha, nós tínhamos a equação reduzida, e lá no final da igualdade, nós tínhamos o 5 ao quadrado. Essa informação nos traz o raio. Se o raio ao quadrado é igual a 5 ao quadrado, é porque raio é igual a 5. Pronto, eu tenho a distância e tenho o raio. E daí o que eu consegui observar? Que 10,8 é maior do que o raio, né? Então, o D é maior do que o R. Quando acontece da distância do ponto até o centro, ela ser maior do que o raio, é porque o ponto está fora da circunferência. Ele é chamado de ponto externo. Se a distância, ela é exatamente igual ao raio, o ponto, ele pertence, ele está no contorno da figura. E o último caso era a distância ser menor, né? Aí o pontinho está dentro da circunferência. Então, assim que nós aplicamos. Coloca na distância entre dois pontos e compara essa informação com o raio. Na próxima aula, gente, nós vamos estudar as posições entre circunferências. Eu disse para vocês, né? Vão pensando aí o que pode vir a seguir. Então, nós temos ainda mais alguns casos particulares para estudar, para finalizar essa parte da geometria analítica. Eu vou deixar aqui para vocês o Instagram e também o e-mail. Caso vocês tenham alguma dúvida, queiram entrar em contato, vocês podem me chamar. E também ali no QR Code, se tu precisa assistir alguma aula que tu perdeu ou quer assistir novamente, vai lá no YouTube e vê as aulas que já estão por lá. Eu conto com vocês, gente, na próxima aula para a gente dar continuidade no conteúdo. Até lá! Partiu passar! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho